Portal do Sul, o canal das novidadas, essa bate Olá baby, como é que tu estás? Faz tanto tempo que não nos vemos mais Sou ninguém pra dizer que não saudar dos momentos que a gente passou Fomos ingênuos demais, ignoramos os sinais Ninguém cria esse inteiro espaço Eu sei que é tarde demais, mas baby, tanto faz Porque pra mim isso não dá a ser fácil Ignoramos os sinais, e hoje tanto faz Porque eu já vi que nós dois somos iguais Achemos feito anormais, esquecemos a paz E hoje estamos a ver que isso nos custa demais Ignoramos os sinais, e hoje tanto faz Porque eu já vi que nós dois somos iguais Achemos feito anormais, esquecemos a paz E hoje estamos a ver que isso nos custa demais Só quer saber como é que tu estás? Eu me cansei quando corri atrás Porque não foi por gosto, foi por amor Mas nunca são felizes quando são finais E essa saudade que só tu me das E a solidão que não me deixe em paz Eu fico contra as miudas, ideias absurdas Porque nenhuma solução foi eficaz E agora tu a sofrer, e agora tu a sofrer E agora tu a sofrer, buê Coração só tatuê A procura da dona Minha mulher Smile Minha mulher estás ao amigo Ignoramos os sinais, e hoje tanto faz Porque eu já vi que nós dois somos iguais Achemos feito anormais Esquecemos a paz E hoje estamos a ver que isso nos custa demais Ignoramos os sinais, e hoje tanto faz Porque eu já vi que nós dois somos iguais Achemos feito anormais Esquecemos a paz E hoje estamos a ver que isso nos custa demais Portal do Sul, o canal das novidades Essa bate